O que é que ele tá falando é a fada Madi O anjinho é de manhã, sob o sol, cada gota de ovalho A secar é suor, é suor de trabalho O estudante, o trabalhador, sem te deixar, cobertor Pega uma pinta, monta o motor, leva a beleza pra vida De manhã sai da cama, Havaiana no pé A postila, na mochila e na mão no café Escureceu, sol baixou, anjo da guarda, cantaram outros Nananeném, nananeném, cachiodinho, anjinho É de manhã, sob o sol, cada gota de ovalho A secar é suor, é suor de trabalho Nananeném, nananeném, nananeném O estudante, o trabalhador, sem te deixar, cobertor Pega uma pinta, monta o motor, leva a beleza pra vida É de manhã, sai da cama, Havaiana no pé Poscilando, na mochila e na mão no café É de manhã, na manhã, na manhã, na manhã Nananeném, nananeném E aí, eu fui embora Tchau, gente, eu aguardo Tchau, gente Tchau, gente